Antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês que o seu like me incentiva a continuar, tá bom? Muito obrigada e vamos pro vídeo! Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Cate Crochê. E hoje eu quero compartilhar com vocês essa aquisição desse aparelho eletrônico, gente, a Air Frye, que é a fritadeira elétrica, que estava aqui há muitos anos, já estava querendo adquirir, né? E agora que eu estou com a intenção de fazer a capa, o passo a passo da capa do crochê pra ela, e eu vou estar trazendo o passo a passo pra vocês, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que vêm acompanhando o canal e fazendo o canal crescer com seu like, com seu comentário, tá bom? E também se inscreva, tá? Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva! Eu deixei aqui uma colinha, já vou passar as medidas dela, mas eu queria ver com vocês, porque aqui pra minha casa eu vou fazer uma capa que cobre a alça inteira, tá bom? Que cobre aqui, mas talvez aí, acho que muitos vão querer que a alça fica pra fora, então eu gostaria que vocês pudessem escrever aí pra mim, se vocês preferem que cobrem toda a alça, né? Ou se deixa a alça pra fora, tá bom? É importante aí, na hora de eu estar fazendo o passo a passo, pra eu poder adaptar aí o passo a passo aí conforme a maioria quiser, tá bom? Mas pra mim, eu vou fazer com a alça que cobre, e eu mostro pra vocês. E eu vou estar fazendo aqui, vou mostrar uma foto pra vocês, O modelo que eu vou estar fazendo é o modelo elegante, que é feito com espessura 6, 100% algodão e agulha 3,5. Vou estar fazendo primeiramente uma capa pra esse modelo, tá bom? Que é o kit também da minha cozinha. E também, gente, vou estar aí, ó, fazendo um modelo delicado. Vou deixar uma fotinha aparecendo aí pra vocês, do kit de modelo delicado, Que é feito com linha de seda de polipropileno, tá muito bonito, e é muito delicado mesmo trabalhar com essa linha. E eu vou estar fazendo também uma capa pra ela, tá? Então, com agulha 1,75. Então, eu espero aí que vocês possam escrever pra mim, se vocês querem que cobrem toda a alça ou não, tá? É importante. E eu vou estar aqui trabalhando, já comecei a contagem de ponto, quero até mostrar pra vocês um pouquinho. Então, aqui, rapidamente mostrando pra vocês, já estou trabalhando, né? Na capa, tô quebrando a cabeça aqui pra uma contagem de ponto, e eu vou estar trabalhando e entregando passo a passo pra vocês, tá bom? E também aqui, com a linha de seda, aqui, o modelo delicado, já tem uma florzinha aí dando pontapé inicial, pra eu poder estar fazendo a capa. Então, vou estar trabalhando aqui, eu agradeço a todos que assistiram até aqui, e muito obrigada pelo seu like, a sua inscrição e o seu comentário. Beijo pra todos e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho